Olá, rapaziada! Este é mais um podcast. Chama-se ForteCast. Estou eu aqui, meu amigo Lex Lyon, vulgo Lindomar, ou Lindomar vulgo Lex Lyon. E estamos aqui com as celebridades da internet, né? Duas pessoas que fazem parte da internet e são sósias, os dois super jogadores de futebol. Tem aqui o Arão Rodrigo Marques. E tem o Gabigol Jefferson Salles. Fala aí, Vex, como é que vai ser entrevista hoje? Vai ser animada? Com certeza, sempre é. Pô, tu tá meio desanimado, ele tá cansado. A gente já se diga, o cara tá meio, também, também é. É, porque eu estava em casa dormindo, eu estava aqui trabalhando no Ferro Velho, porque a gente tem que lembrar que o podcast é no Ferro Velho. Se tu perguntar, tu sabe o que eu vou falar. Então, o podcast é no Ferro Velho e eu estava aqui cedo, trabalhando. Enquanto eu estava trabalhando em casa. Entendeu? Estando, produzindo. Então, pronto. Então, a gente não tem que ficar aqui debatendo com outros casos de família. Tá bom, tá bom. Então, gente, ó, e ainda cheguei atrasado, porque eu fui fazer esse cabelo demorado. E tinha que fazer o teu jeito, poxa. Vamos lá, rapaziada. Como é que foi, assim, vocês na internet? Como é que vocês entraram nessa, nesse universo aí de vídeos e tal? Como é que foi? Então, começou em abril de 2019, que eu fui para o Maracanã. E era uma coisa que eu não esperava. Sempre fui tímido, muito travado, até para passar o serviço. Eu trabalhava no multinacional de bebida há 12 anos. Cara, na hora de passar o serviço ali, eu ficava nervosão. E aconteceu porque eu fui para o Maracanã, a torcida tinha uma foto comigo que chamou a atenção dos repórteres. Aí, fora eles apontando, rindo pra caramba, vieram me entrevistar. Pô, tem como dar uma palavrinha na entrevista e tal. Eu falei, pô, cara, tu vai me perguntar o quê? Sou tímido e tal. Ele não está achando o jogo. E essa semelhança aí com o Gabriel e tal. Eu nem achava que parecia muito que o cara é meio gordinho. Aí, viralizou na internet como o Gabigordo. Gabigordo é coisa da pizza, Gabigordo é coisa do churrasco. Aí chega aqui, os caras, traz a boa aqui pra mim, é um bagado. E aí que eu volto de novo para o Gabigordo. Faz parte, pô, rapaz. Nem gosta, nem gosta. Aí, viralizou. E, como eu te falei, não esperava o Instagram começou... Meu irmão que era o Instagram, pra mim, começou a subir muito rápido. Comecei a viajar em todos os jogos de 2019. Patrocinado? Como é que é? Nada. Tudo no meu bolso. Puta, aí é complicado, né? Mas tu começou a viajar em busca de fazer um trabalho. O que que acontece? Quando eu trabalhava na mutuação de bebida, eu não tinha muito tempo pra poder ver os jogos. Eu ia quando minha falta batia com o jogo do Flamengo. Como eu tava de férias, eu queria aproveitar o máximo. Então, comecei a viajar e gostei. O dia tava saindo do emprego, lá do trabalho, aí eles penaram pra mandar embora, mas mandaram, graças a Deus. E comecei a viajar, só que eu tinha investimento no Bitcoin, aí era tudo no bolso. Muita gente acha que o clube patrocina nossos ingressos, nossas viagens, nada, nada. Tudo no nosso bolso. Não, então vá lá. Só pra dar uma entrada aqui. Todo mundo acha que, às vezes, o clube patrocina a viagem de vocês. E não patrocina. Foi isso que tu falou. É, nem tempo de ação. É, e até porque também, o que eu sei, é que o Gabigol não gosta de ser comparado a você. Não é isso? Ou isso não existe e é o povo que quer fazer... Intriga. Intriga. Não, então. Ele não curte muito, já falou, em rede nacional, que acho que é um país, que a Bela tinha pior do que a dele. Mas a torcida abraçou, chegou nos estádios, o pessoal pediu pra tirar foto, o carinho. Então é por isso que hoje eu continuo, porque o carinho da torcida, não só da torcida do Flamengo, como outras torcidas, quando vê a gente aí, o pessoal vem pra poder tirar foto, sacanear um amigo e tal. É muito gostoso, cara, o carinho. Mas e o que é que tu acha do Gabigol de não gostar que você pareça com ele? É o tipo, é o jeito dele, é o jeito dele, não tem a obrigação de gostar, até deu entrevista uma vez que o jornal colocou um título lá que mudou totalmente o contexto da história. Me perguntaram se eu conheço ele, eu falei que não tem como dizer que eu conheço, mas eu tirei foto com ele duas vezes como fã, torcedor, e só foi aquele momento ali, então não tem como dizer que eu conheço. Porque eu sei também que ele não curte muito, mas ele já falou algumas vezes. Então ele não gosta tal do sósia, mas tu admira ele ou também tem uma certa tupã por ele não abraçar a tua causa, vamos dizer assim, e talvez tenha uma certa arrogância ou não por falar o que ele fala, de não gostar. Então, só fala em guista, trouxe o título pra gente. Eu sou Vascaíno. Eita, então, por isso que dessa forma não é? E a cara também dá pra ver, né? Já é homem, tinha todos os anos, eu sou flamenguista. Não, ele tá falando clima, né? Ele tá de médium adeus. Eu sou flamenguista. Qual flamenguista aqui no... Então... É outro nível. E você, cara, como é que é a tua situação aí, cara? A situação dele pra você, assim? O que é isso que eu tô falando? É, porque eu tenho uma lista, cara, quando sai de casa. Tipo, não faz isso, não fala isso. Tomou remédio? Tomou remédio. Não, é que eu tô aqui, tá vendo que eu tô travadão, tá ligado? Eu tô aqui mantendo, porque o cara já veio no meio do caminho e falou, é o meu primino, meu irmão. Ah, Arão, por favor, meu irmão. Caraca, segunda vez, cara. Pô, eu vou te dar mais essa chance e tal. Mas, enfim, então, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei como é que vai passar, vai ser transmitido. Assim, a minha história começou desde a época da faculdade. O Arão era do Botafogo ainda. Então, todo mundo sempre me comparou com ele. Aí foi onde eu deixei a barba crescer. Era flamenguista, imagine, pode ser comparado com o cara que joga, pô, no time rival. Então, se eu deixei a barba crescer na época, foi onde diminuiu. Aí, no finalzinho de 2016, foi a transição dele pro Flamengo. Eu já tinha deixado o cabelo crescer, não. A barba eu tinha tirado. Aí eu fui deixando. Quando foi de 2018, 2019, eu fui com a minha esposa pra Angra. fizermos um evento lá e tal, de encontro de casais da igreja. Ela não tinha nem Instagram. Isso é questão? Sua. Isso é evangélico. Te perguntei. E você falou que não. Tu me deu informação errada. Mas, Nuno, bem, vamos continuar. Não, é... Mas, enfim... É que o Instagram entrega as pessoas. Eu sou chato, assim, eu cobro mesmo. Porque eu perguntei. Mas, assim, quando eu entro no personagem, eu tô ali pra causar, mesmo. Então, assim, quando... Se não for pra causar, você não vai... Eu não saio nem de casa. Eu não saio nem de casa. Ele me conhece. Mas, teu futebol é igual o Eduardo mesmo? Não, não, não. Se for assim, não seria ele. Seria Rodrigo. Tá, mas, porra, tu não pode jogar... De repente, tu não joga igual a ele, mas bate um... Não, eu jogo o padrão. Eu tenho consciência, eu tenho o pé no chão. Minha parada é luta. Eu faço um físio de luta. Ih, ferro. Entendeu? Mas, eu curto futebol pra caramba. Aí, veio a situação da foto. Aí, minha esposa postou a foto. Nossa, na época eu não tinha nem Instagram. Aí, caiu na mídia e tal. Marcaram ele na foto, não foi? Foi. Aí, ele entrou em contato comigo. Pô, cara, tu parece demais com o Arão. Pô, como é que faço pra gente? Trocar uma ideia. Pô, eu fiquei louco, meu irmão. Gabigula, torcida, entrou em contato comigo. Falei, cara, maluco, velho. Aí, beleza, marquei com esse cara pra gente trocar uma ideia, né? Caraca, agora que vai acontecer? Aí, ele chegou lá. Tem uma loja de material de construção. Ele chegou lá com aquele carro, o Evoque. Falei, caraca. Aquele carro que faltou na hora. Aí, quando ele chegou de carro, eu falei, meu irmão. É agora, é minha hora, filho. Agora, eu vou explodir, né? Tá maluco. Fiquei igual uma menina, né? Aquela menina decente, quando vê alguém que pode te condicionar alguma coisa, que louco. Pode te... ou não. Condicionar. Pode te... pode te funcionar. E na boquinha, porra, eu pensei que vocês eram amigos, mas nem tanto, né? É, isso é mostrar de intimidade. Eu vou poder falar com uma delineação com o outro lado. Começar a pederastia, já. Já padeceu o nível, vambore. Aí, se liga, aí, pô, beleza. Aí, pô, a gente tem um grupo de sós e tal, eu queria saber se tu tem interesse, mas já temos um sós. Temos um sós que tinha um outro arão. Que Deus o tenha. Morreu? Não, não. Ele se afastou mesmo. Mas a gente morreu. Não, mas a gente morreu. Ele tinha um cabelão. Ele me deu a máquina no cabelo, porque ficou chateado com o arão. É, houveram situações que o cara, o cara, não, assim, não foi intuito meu de oprimir o cara, mas, assim, o pessoal que não queria tirar foto, até deram ele de cídico, porque ele não parecia. Aí, ele começou a se afastar do grupo, entendeu? Eu sempre falei pra ele, pô, cara, isso aqui eu tô aqui por onda, não tô aqui, eu não quero nada que é de ninguém, eu quero que é meu. Reconheço você como o sós e é do arão. Só que não foi isso exatamente que os fãs começaram a ver, pediam pra tirar foto comigo, não com ele. Ele lembrava o arão, e você parece o arão. É diferente, lembrar e parecer. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Cara, mas assim, questão financeira tá sendo legal pra vocês? Na época, quando começou, tava tudo travado, agora que começou a pingar algumas coisinhas, é... Pô, a gente não pode pagar o original. É, vou aproveitar. Aquela fã de tarde que diz que onde pinga não seca? Isso aí. Não, é o que tá acontecendo, a gente vai ali, faz aquela correta mania. Não, eu vou ser sincero, quando vocês entraram, eu achei que eram os caras, meu irmão. O cara botou uma trancinha ali, vai fazer aparecer mais, cara. O pessoal pobre, mas as coisas... Aproveitou a polêmica do mendigo que a gente... Eu tô assistindo aqui. É o momento, porque antigamente as coisas, tipo, vinha a cavalo, hoje em dia tá vindo muito rápido. Muito rápido. O mendigo já quase já passou, agora o papo já é muito rápido. Eu tô querendo botar o mendigo na política agora. A gente veio conversando, inclusive, a respeito disso, o cara tava esquecido, ele tava mantendo ali o anonimato dele, porque ele tem uma listagem pesada. E isso eu vi, eu vi, acho que o histórico dele é um negócio, é um cabuloso. O Luciano aí dando entrevista, eu falei, o mendigo tá dando entrevista desse jeito. Direitinho, falou direitinho. O cara fala bem demais. Uma mão no volante e a outra no carinho. Aí tu vai buscar o fundamento, ver o que o cara já foi. Inclusive, eu já acho que vocês podem gravar um vídeo, tipo, tu dando um tapa na cara do Arão, né? Mas por que na minha cara, meu irmão? O Luís Vítio tá no auge agora. Tá porque é o Gabigol deu tapa na cara do Arão? Agora, o Luís Vítio deu tapa na cara do maluco. Foi pra quando foi receber o Oscar, não foi? Foi. Eu acho que é fake. Ah, o cara brincou com a mulher dele por causa do cabelo. Não, bota no YouTube. O tapa parecia muito feio. O tapa parecia fake. O semblante do Will Smith parecia verdadeiro pela emoção. O cara é artista, né? Então, pra mim, pode ser fake. É, pode ser. Porque ele fez um semblante que parecia verdade. Se tu for puxar, tu vai ver que o cara não deu parte, não entrou com ação contra ele. Eu tô bem desconfiado disso. Entendeu? Jogada. Foi jogada de marra. Foi jogada de marra. É. Cara, aqui a gente tem uma pessoa, cara, que é muito teu fã, meu irmão. E passou uma história maneiríssima, que é o nosso amigo Wallace, que eu acho que ele tem que contar essa história. Porque eu, na verdade, é um exemplo, tá ligado? Que vocês passam e ele é melhor do que ninguém pra falar da situação que passou com ele, de vocês aí. Fala aí, Carlos. Então, foi mais ou menos assim. Eu tava, tinha um período que eu tava meio depressivo. Eu já tive depressão e a gente sabe que depressão é uma parada que não pega só em quem é velho, não. A gente sabe que jovem também passa por isso. E a depressão, ela vem devido a alguns problemas que você passa na sua vida. É, alguns problemas... Ou não mesmo. É, ou não. Eu tava passando por um momento muito difícil. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, de um casamento. E eu não queria trabalhar, não queria mais comer. Enfim, eu fiquei muito mal. E aí, assisti os seus vídeos, que foi o que eu falei pra você a primeira vez que a gente conversou. Que, inclusive, a primeira vez que eu falei com você, eu tinha acabado de me acidentar. Tinha aberto o queixo. E aí, eu até comentei, pô, Vini, eu gosto muito da Google, quero conhecer o Soze e tal. Inclusive, eu até falei, eu gosto mais do Soze do que do original, mas não vou me entrar em detalhe. E aí, ele falou assim, não, peraí então. Aí, ligou, quando ligou, era ele na chamada de vídeo, eu fiquei todo feliz e tal. Uma olhadinha. Falou pra ele, tá saindo do banho. Tinha acabado de tomar banho. E aí, assisti os seus vídeos, foi o que me levantou, sabe? Me tirou daquela zona que eu me encontrava, daquele momento difícil. E, assim como você, outras pessoas também me ajudaram muito, mas assistir o seu vídeo pra mim foi primordial, porque eu consegui voltar a sorrir, voltar a rir. Qual vídeo, cara? Fiquei curioso. Qual deles? Eu assisti, eu comecei a assistir na Saga do Arão, né? Mas antes da Saga do Arão, eu assistia muito os vídeos que vocês faziam em campo. Que você, tipo, tem um que, ué, o que o Rodney tá fazendo aqui? Que ele vê com as pernas todas arcadas. Comigo. E aquilo ali me fazia rir demais. Eu ficava, cara, olha a perna do cara, é muito arcada. E ele vinha estilo jogador, tô, ué, o que o Rodney tá fazendo aqui? Que não sei o que, aí eu já começava a rir. Então, assim, são esses tipos de vídeo que, às vezes, você não percebe, você não sabe, porque, às vezes, nem tudo que se passa vai chegar a você, mas são esses tipos de vídeo que levantam alguém que tá mal, que tá triste, que anima alguém que não tem força pra levantar ou pra rir de novo. E aí, foi o que eu falei pra você, poxa, o Gab, não para, continua gravando esses vídeos, porque, assim como fez bem pra mim, vai fazer bem pra alguém. Então, assim, pra mim foi sensacional, foi primordial. Pô, fico muito feliz em saber quando tu falou isso pra mim, pô, e tu falando de novo, ó, olha os olhos já lá, que é melhor. Não, isso é verdade, cara. É gratificante tu ouvir isso, cara, porque, assim, a gente não, realmente, igual ele falou, não tem noção, é porque a gente tá na festa que é, e o público, às vezes, a gente tá na rua, é reconhecido não por ser o jogador, mas sim por ser o sósia do jogador, pelo nosso trabalho, isso é muito gratificante. Não, mas tem momentos que pensam realmente que vocês são os jogadores, até porque parece. Pra caralho. É, entramos até no ônibus do Flamengo, que o outro chupão foi de achar que era. Foi como eu falei, eu consegui entrar, eu gosto muito do Gabigol, o Gabigol é meu ídolo, mas eu consigo gostar mais do sósia do que do jogador. Não é porque, ah, mas é porque você tem um contato? Não é, é porque o Gabigol é alguém que eu admiro no futebol, e você é alguém que eu admiro porque teve um impacto direto na minha vida, entendeu? Nossa, que romântico, eu tô ficando emocionado. Não é porque, mano, é uma porra, pode chorar. Ele falou uma coisa, desculpa, eu até te cortando, porque eu lembrei que eu fui no mercado lá, Guanabara, e entrei uma roupa chancionada que tava muito cheia de chancionamento do mercado. Só que veio um cara, eu arrei o vento pra olhar onde eu podia parar, e o rapaz me vendeu no carro. Aí, quando eu fui chancionada, ele veio correndo atrás de mim. Eu falei, ai, meu Deus. Tô com um filho internado com câncer, ele tem 14 anos. Pô, ele é teu fã. Tem como tu mandar uma foto pra ele aqui? Eu falei, tem, e um vídeo. Aí, mandou uma foto, mandou um vídeo, eu falei, liga pra ele vir te chamar daí, pô. O cara ligou. Ele tava raspando, né? Com um fonezinho no ouvido sentado. na maca. Quando ele me viu, ele fez assim, ó. E pô, os olhos, olhou de novo. Aí, aí, ó, pá, tranquilo. Pô, a felicidade dele. Aí, o que que eu fiz? Peguei o número dele, eu ficava ligando pra ele, vídeo chamada, falando com ele. Passei o número pra todos os sócios. Ó, liga pra ele, manda vídeo, não sei o quê. Ou seja, o pai dele, quando falou comigo, ele me convidou quando ele foi pra casa. Graças a Deus, ele tá curado, tá em casa. E falou assim, é... Pô, cara, vocês tiveram... papel fundamental ali na cura dele. Na cura dele, porque aquela semana, ele tava se entregando à doença, porque ele, tipo assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui, não sei o quê, entendeu? E a autoestima dele tava muito baixa. Quando começamos a mandar o vídeo, o assunto da semana inteira dele foi, pô, o Aron me ligou, e não sei quem me ligou. Ele esqueceu da doença. Esqueceu da doença. Então, isso ajudou. Pô, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, cara. Isso passou na minha família, mas passou, de fato, tipo, do jogador mesmo. Foi o filho de uma prima minha, que mora em Minas Gerais. Câncer também. E era fã de um jogador. Ela é professora em Minas. Não sei como que ela conseguiu. E eu não lembro o jogador, vou ser sincero. Como tu falou isso, que me trouxe a memória. A memória. Esse jogador mandou pra ele, pô, valeu, tu vai recuperar e tal. No caso, não foi nem o só, foi jogador mesmo. Do Flamengo, até porque ele também é flamenguista. Aí, pô, moleque, tu sabe que isso inspira as pessoas, tu sabe que dá força para as pessoas. É, sabe que levanta as pessoas. Isso aconteceu também. E também eu tive um caso que aconteceu comigo. Eu era mais jovem, hoje eu estou com 51 anos. Há 21 anos, eu era confundido, 21 não, 25, eu era confundido com o Becker. Os outros achavam que eu era o Becker. Pareço bastante com o Becker. Só que eu não quis fazer um sós, porque é uma coisa muito complicada. Porque tu vê que os caras trabalham. Enquanto pensam que eles estão brincando, enquanto pensam que eles estão ali só para tirar a onda, não. Eles estão buscando a história deles, buscando a vida deles, e buscando o sonho deles através desse trabalho. Como ele disse que veio de uma multinacional de... Bebidos. Eu acho que quase todo mundo aqui está vindo de multinacional de Bebidos, que o Big Brother... Eu não conheço a cervejaria que eu trabalhei. Agora eu não sou da Bebidos. Eu trabalhava na Itaipava. Eu não sou da Itaipava. E o Agostinho do Big Brother? Sou fedor, minha. Sou fedor. Quem trabalha no cervejaria sabe. O Agostinho do Big Brother trabalhava comigo. Eu conheci ele lá. Olha só, você está vindo em cedo, eu tinha aqui. Tem serviço ali. Tem serviço ali. A gente trabalhou lá. Tem serviço ali? E aí não bebe o que deve? Não, velho. Eu vou ingerir. Puxado. Até pronto. Eu digo assim... Mas não deve. Entendedor, entendedor. Poder pode, mas não deve. Eu digo que quem trabalha em cervejaria pode trabalhar em qualquer lugar. Está pronto para trabalhar em qualquer lugar de vendas. Não é? Verdade. A gente é porrada acima de porrada, é metro acima de metro. E de manhã às 7 horas da manhã. Né? Enfim. E tu bate a metro e tu nunca está bom. Nunca está bom. É... E tem aquela matinada deliciosa. É cobrado assim mesmo? Você gosta de cervejaria? Vocês estão cervejeiros trabalhando? É horrível. Eu não... Eu assim... Quando eu trabalhava em cervejaria... A Roda do Rio era só favela. É, só favela mesmo. Você era que era motorista? Não. Eu era vendedor de cerveja. Vendedor. E assim... E era de qual empresa mesmo, Wilson? Itaipava. Vou falar mesmo, foda-se. Falhou a Itaipava? Não, não fazia. Mas digamos que eu fui bem remunerado na Itaipava. Foi uma empresa que me deu um elevante na minha vida. Eu comprei meu apartamento com a minha esposa por causa da Itaipava. Mas também assim... Tinha vida útil, né? Quem trabalha mais de 3, 4 anos fica maluco, cara. Vira doido. E eu, cara... É assim... Eu entrei saudável e saí com problema de pressão alta. Eu tomava remédio tarja preta. Porque era cobrança. Eu trabalhava dentro de favela. Eu tinha que negociar com o cara do tráfico pra poder entrar no caminhão. Tinha que dar o arrego da galera. E lá na pista... Pra parar na pista tem que dar o arrego da polícia. Pra parar, entendeu? Cara, eu tô falando merda, né? Olha só. É, mas tu depois resolve a merda que tu tá caindo. É. Eu vou botar essa porra toda. Eu vou botar essa porra toda. Mas enfim... Porra, como é que era isso lá? Tu pode falar também que eu trabalho com o tempo lá. Fiquei 12 anos. Porra. Eu vou sei como é que tu aguentou, velho. Tem quantos anos? Ió, tá vendo? Ião pra deixar em off. Ele falou que ele ficou 12 anos. Não, mas ele quando fez a pergunta ele não estava. 37. Já deixa... Já ponta o papelzinho pra ele no saco assim. Continua com as perguntas. Tem dinheiro. Ele não está com 35. Eu saí da... Eu era da aeronáutica. Eu fiquei 4 anos no aeronáutico. Ah, é? Você é marizinho de praia. Eu falei isso com ele. Aí ele fica com raiva de mim. Eu não. Fica com raiva desse velho brocha aí. Ele tá com 35. O cara tá com 37. Com 47, pô. Ela só foi de falar a idade, pô. Ah, tá. Não tem problema de falar a idade não, não, velho. Ele que tem. Ele tem problema. Já é acabado. É o mais velho da galera. Mas... Tá. Ele chegou lá... Numa... Evogue. Não fale esse nome que eu fico... Por quê? Tu gosta? Eu amo a Evogue. Eu também amo. Amo muito. É a minha história que ainda não tive. Então, porque eu não pude. Porque eu tinha outras histórias antes. Eu tinha que fazer outras coisas antes. Então, às vezes, tem que abrir mão de certas coisas pra ter outras coisas. Tu não pode trocar o teu presente, entendeu? Pelo futuro que tu quer ter. Então, eu pude ter. Mas não quis. Quis fazer outras coisas. Obrigado. Ih. Porra. Eu ia fazer um personagem de filosofia. Pô, faz isso não. Mas tem um... Vamos usar aqueles... Aqueles negócios... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vou fazer um vídeo. Motivar a senhora. Eu que era de mal. Cheguei aqui. Vocês ficaram até meio assustados. Mas eu sou bonzinho. Meu Deus. Eu tinha um canal de 34 mil inscritos. Tá? Quem me conhece sabe. Chegou a 35 mil inscritos. Chegou a 36. Só que foi caindo porque eu parei de gostar. Eu era roteirista. Eu era roteirista. Eu fazia gravação. Eu acabei me especializando e acabei tornando isso a minha vida, a minha profissão. Graças a Deus trabalho com audiovisual e fotografia. Ganho dinheiro com isso. Enfim. E hoje eu tô aqui por causa do YouTube. A minha pergunta é. Vocês fazem vídeo pra internet. Ok? Sim. Quem cria? Quem edita? Quem faz a produção? Quem faz esse tipo de coisa? Então, na hora que a gente dá a ideia do vídeo. Vamos gravar vídeo. Chega lá. O tema vai ser esse. A gente pega... A hora muda tudo. Vai sair isso aí. Você não tem noção quanto é. A hora. O sacrifício que é. Temos noção. Sim. Aí tu quer gravar. Tu quer gravar o outro. Tu tá brincando ali. Aí tu... Ah, não sei como é que é. Meu irmão. Tem que... Aí a gente tá querendo botar um roteirista e vai colocar um cara pra poder... Um diretor ali pra poder... É. Porque é... E a qualidade, cara. Não. Não. Vou gravar no meu celular. Aí eu... Não. Não. Vou gravar no meu. Depois tu me manda o vídeo. Aí gravou no celular do amigo. O cara mandou o vídeo. Tudo embaçado. E justamente o vídeo finalizou. Não. 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 Eu pregunto pela qualidade visual. Tem que ser. Tanto que ó... Não, não. Deixa ele ter cuidado. Eu só entrei porque tu falou. Vai, Ju. Tudo ruim. Passou em tudo quanto é... Com o dedo aqui. Com o dedo aqui. Com o dedo aqui, ó. Com o dedo aqui na câmera. Com o dedo aqui. Com o dedo aqui na câmera, né? Com o dedo aqui na câmera. A chegada do marinho, que eles saíram de dentro do... No guarda-roupa. Será que a gente tava falando conversão, né? Passou um garotinho parecido. A gente pegou o garoto, botou-me dentro do guarda-roupa. Quando saiu, já saiu... O Marinho andando aí. Ficou muito malhão de vídeo. Tinha um garoto com o botão de migo. Eu achei engraçado que eles... aí eu tava trocando em derroque 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 vem aí não sei que tu fala pai te joga no chão ligado acho que é tu joga no chão a brincar os caras são dois é esse maluco todos os vídeos tipo assim qual era o vídeo tranquilo vídeo é só tu encontrar o cenário mas ele tem que ter que me ferrar chão todo cagado qual é o arão se joga no chão não não bota o arão no lixo eu fiz peguei o vídeo cortei só a parte que ele pega o arão joga no chão quando ela perdeu o pênalti meu irmão o vídeo viralizou de novo é mole um vídeo viralizou aí eu peguei eu cortei e viralizou de novo mesmo vídeo pegando aí cada vez eu pego mais qual o segredo para viralizar esses vídeos na internet não tem ao momento que não é sendo tipo assim ó teve o nosso vídeo do mendigo a gente fez o vídeo do mendigo aí estourou eu vi esse vídeo eu apoio e tapa na cara do arão eu apoio eu apoio e eles falam eu falo que é o momento que as coisas passam muito rápidas o escândalo veio do monarque o escândalo daqui a pouco veio do mamãe falhei que é o horto duval agora o escândalo entre a gente porque até agora eu não tô acreditando muito eu tô achando que é é do smith então tu vai bombar o que gabi gordo não tá falando que não é que pediu então tá aí chegou lá perto da tua ou chegou na tua localidade vamos dizer e vai tá deixa eu me localizar porque eu não avisei nem vocês eu tenho o tdh tdh o que eu sou dedicado também eu sou muito na faculdade até no início não vou te ajudar calmo fica tranquilo eu sou eu preciso saber eu sou doutor tá aí não já me localizar aí que acontece ele chegou lá cara e pô tipo assim com esse conversão ele me fez a proposta que o outro não te interessa não eu falei sim só que eu tava igual a piranha não mas ele disse que eu queria saber não é só para ele já estava quanto tempo de gabigol quando ele te chamou o pau luiz arão ou luiz arão o 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 luiz arão já tava quanto tempo de gabigol para chamar ele é um ano então vocês tem um ano de diferença nessa luta nessa busca onde diferença é o registro bancário não é um ano de diferença é uma coisa que ela escolheu a prova para fazer alguma coisa que era aí beleza ele foi falou comigo foi então cara é como assim eu já tava previsto que pandemia veio pode falar isso pode mudou radicalmente é nó a sua vida mas a vida de muitos também acredito que eu estava planejando a gente embora para morar na flórica que eu me formei há três anos fazendo planos para ir embora só que é engenharia é engenharia elétrica aí eu falei pô você se formou ele aprendeu ou se formou aquela coisinha aquela coisa aquela coisa que tu mas tu pensa o cara que tem tdh o povo quer saber não então eles vão a gente a gente não queria nem saber eu sou engenheiro eletricista esquece precisava eu sou 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 técnico de automação instrumentista trabalhava embarcado e viu aquela coisa toda de ignorância aqui que é técnico de automação é tudo que minimiza o esforço humano, entendeu? Tipo, tu quer abrir aquela poe, é facilitar. Ah, você é aquele cara que tira o emprego dos outros. É, exatamente. A gente tinha quatro, cinco trabalhando, bota um só, bota um botão, bota cinco e bora. Bota cinco e bora. Entendi. Então assim, aí ele veio, pô, a gente já tava planejando ir embora e tal, como recomeçar uma vida afora, fazer filho e tudo. A pandemia mudou tudo. Ah, eu pensei que você falou eu. Não, mas é que vocês vão fazer filho, Ju. Não. Ele também tem problema, ele tem problema. Não só não. Eu tô falando da mulher, pô. Eu tô falando da mulher, pô. A gente vai embora e tal. O raciocínio quando embala também tem que acompanhar, senão não é merda. Aí tem que ir lá fora. Ele me deixou esperando e falou assim, vou fazer a entrega. Aí ele na botinha, na lambreta, junto com a esposa dele. Ele sentou na moto e vem a esposa dele com a perna de três grandona. Falei, cara, o que que vai fazer, cara? Ela sentou na moto com a perna de três, apoiou no ombro dele e foi fazer a entrega. Da madeira. Caraca aí. Ele é casado, então. Caraca. Eu perguntei a idade. de moto. Do Gabigol. Eu perguntei a idade do... Arão. Trinta e sete. Ele. Também. Também? Trinta e sete. 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 Calçaram nisso, mas não tem... Nada, mãe, não foi nada pensado. Foi assim... Eu podia... Topetão me chamaram, que larão. Cai pra cá que a gente vai fazer um vídeo. Aí o vídeo já tinha marcado contigo, né? Conta tua que eu quero comer. Tem refri aí? Quer um refri? Anti tem suco aí? Tem suco aí? Tem bastante? Me apontou aqui o troço. Tá aí, tá esfriando, eu vou até comer um pra te ajudar. Aí, vamos fazer um vídeo? Tem certeza que vem na hora ali. Botamos lá o carro na frente Um carro atrás Aí o cara queria passar Tinha um carro atrapalhando, tipo, foi lá batendo o vidro Sai o cara fortão Os dedos do carro Aí esse aqui vem com a bandeira na mão Quando vê o cara grandão ali Ele consegue fazer queda pra trás Tranquilão, aí cai pra trás Você não ouve e fala Caraca, mané No final a gente pode jogar ele Arão, cai pra trás quando o cara O chão todo sujo, cara Só sobra pra você, pô Um talão infernal, pô Se cusper no chão assim, um Secava, mecavorava Lembre-se que o vídeo é pra sempre Esse momento de cair no chão é só um momento Não, não foi A gente tava no... O vídeo era pra... O vídeo era pra ser 20 minutos A gente tinha um compromisso no seu Mas lá na barra, eu limpei Vai cair, vai ser uma vez só, meu irmão O vídeo nunca ficava bom Falei, pô, Gabigol, minha bunda tá doendo Mas aí, tava no plano de parte 1, 2, 3 Ele sumiu, vocês acharam ele na ilha todo sul Ele tava bom pro cultivo mesmo Do style da ilha, cheio de lama Largada, lá em vão Viu, viu, viu Mas ele aprontou com a gente também Olha onde você vai gravar aquilo No posto de trabalho ali Pelo rio São Francisco Não sei, mas não foi não Ele foi a Bahia de Barra Do jeito que ele tava Na Bahia de Barra Não, mas ali tem um rio Ali é o Rio São Francisco Aqui é um mangue Tem um mangue Depois da gravação ali A gente também não esperava que ele ia fazer isso Eu entro no personagem, cara Mas é o sai pra causar, meu irmão Peguei o cara que ele metia Só que a merda toda foi a lama depois Peguei a lama Peguei a lama Me caguei todo de lama Só que eu achei que a lama era a lama Meu irmão, peguei uma bixeira no rabo Era o mangue Era o bichão mesmo Era, porque ele O mangue, o que que é o mangue? Mangue é o pulmão, né, do Do, do, do Resíduos da natureza Só que a nossa natureza, como é que é? É porque só você Ela pega uma criança de bel forro Não, não faz Não fica Mulher, que eu passei aquilo na bunda Daí, semana depois Eu parecia que eles cachorros Ficaram esfregando a bunda no chão Mas você era gostosa, meu pai Meu irmão, essa porra de coceira gostosa na bunda é foda Não, não era exatamente Era exatamente que ela era gostosa Era aqui, sabe qual é aquela porra? É, o que porra de que era gostosa Quem é aquele freira aqui? Que freirinha, aquela freirinha do dedinho? Já tive Coça aqui, troço Coça o dedinho Caraca, você virar o olhinho aqui? O coceira é ruim, mas quando tu coça dá aquele prazer Caraca, tu pega aqui, tu Já teve freiros? Já teve freiros? Qual aquela xíntira? Qual a rapaz que coisa gostosa? Como é que? Como é que? Sentiu aquele cheirinho assim? Ninguém ia assumir a verdade Mano, eu não tô com o meu bem, cara Eu nunca gostou do freiro, hein? Tu nunca, nunca Mete aí Não, mas tem que ir aqui, manda aqui, ó Aí tu sente, tu não acredita, tu vai lá de novo Como é que você faz, ele explicou como é que você achou ele Mas como é que você faz pra achar todos os sós e reunir todo mundo? É difícil? Às vezes, tipo, entra alguém novo e aí como é que você faz pra achar alguém que se pareça com ele? Você faz uma campanha, você entra em contato, fica no Facebook procurando, como é que você faz isso? Não, só não, só pra... Tá, pra que acontece Se pareça com ele ou algum outro sós Não, como é que é pareça com ele ou algum outro sós Não, como é que é pareça com ele ou algum outro sós Não, eu tô querendo entender É, chega um jogador novo no Flamengo, aí o pessoal manda mensagem Pô, tem um amigo que parece com fulano Pô, me parece com o Ciclano, não sei o quê Aí fica mandando mensagem Ou, às vezes, até mesmo andando na rua Mandando na rua, pô Fui para o Paracanã O pessoal tirando uma foto, daqui a pouco veio o sós Matheusinho Matheusinho foi para o Paracanã Aí, eu falei, cara, parece o Matheusinho O vídeo foi sensacional, vocês ligando Doutor Esmero Ó, a gente tá precisando de outro sós Aí ele vai lá e sai com aquela criança biquinininha Meu filho Eu imaginei, eu imaginei que fosse seu filho Casado? Sua Quantos filhos? Três Filho de homem, mulher, meninos Não estou descantando, calma Tem um casal, tem um de 15 Que foi do primeiro casamento Pô, tá igual eu Tá, tudo bem Um de 15 foi do primeiro casamento Tem um casal de quantos anos? Minha filha tem 13 e meu filho tem 5 Que é desse casamento atual? Sim Então, tu tem três filhos com duas mulheres Tá, eu tenho cinco com três mulheres Tudo bem, vamos mandar Segue o barco Como é que faz pra achar esse porro? Cara, outro dia eu ri muito Que o rapaz chegou e falou Pô, cara, como eu pareço com o Diego Como é que faz? Eu tenho que pagar alguma inscrição Alguma coisa pra fazer? Eu falei com ela Eu falei com ela Eu falei, não, por que isso? Eu falei, mas a gente já tem o sós do Diego Aí fica complicado, entendeu? Pô, eu queria muito adiantar pro grupo de vocês Acho maneiro os vídeos Não sei o que Eu falei com mais Infelizmente já tem, cara Senão vai dar ruim Teve um... Os outros sós Tipo assim Tem vários sós do Gabigol Aí eles montaram lá Só trouxe você Tem, tem outros sós Não é famoso não, né? Foi o primeiro que apareceu Quando ele tava no Santos Que é o Gabigol da Favela Um parceiro, já tive com ele Consegui trazer ele numa matéria aqui com o Fantástico Que ele tava precisando de cinco Gabigol Aí tem o Gabigol da Nação Então eles montaram um outro... Essa porra tá parecendo o Super Saiyajin Mais não sei o que Tá ligado? É o Multiverso do Homem-Aranha, tá ligado? É o Multiverso do Homem-Aranha Aranha-Verso Gabigol da Torcida, Arão da Torcida Montamos sósia da Torcida Sósia da Torcida E eles montaram sósia da Nação Sósia da Nação Depois sentiu a bola junto Cara, mora, mó zoeira Eu fico imaginando vocês Você que é um caçador de sósia ou não? É porque... Você que é só ele Não, não foi E capturou Beleza Nem porque ele tava com o pau nas costas E não pra algum lugar Mas do Capítulo 2 Pokémon é Pokémon Tu acha que o Wilson seria sósia de qual jogador De qual time? Nada né cara, porque eu sou gordo Ele parece o Leandro Ransum Quando ele era gordo né? Parece pra caraca Quando era magro era o Rogério Frauzino Parece mesmo também Eu ia falar bad pitch, mas... E eu faço cover do Rogério Ele anda com dois óculos aí ó Eu faço cover do Jota Coet Eu faço cover do Jota Coet Eu canto Eu posso falar uma coisa que é emocionada Mas eu tenho que manter uma forma de lágrima E eu ainda cantava mais cinco Uma lágrima, mas eu fiquei escondido aqui atrás dos olhos Aí ficava mais parecido a ele né? Também doando Tu toca violão também? Cavaquinho né? Dá uma arranhada É o que? Tu tem violão? Não, tu falou o que? Dá uma arranhada Ah, no violão Pô, foi mal que o Jota Tá batendo um pouquinho Eu dou uma arranhada Mas me responde aqui A roupa de mergulho encolheu por que, cara? Não foi a roupa que encolheu Foi a que engordeu mesmo, cara Tu viu esse vídeo? Eu vou te falar Eu amo esse vídeo Ele tem um vídeo votando a roupa de mergulho A roupa não fechava por nada Porque ele tinha engordado Aí ele vai fazer assim Quando ele faz assim o zip Ah, cara Eu não esperava aí Ele perdeu um barulhão Ele deu conta né? Eu me sentindo construgido Por que? Por que? Por que? Já viu como ele tava olhando pro Gabigol? É isso É louco Ó, antes de vocês chegarem Ele tava aqui chorando Não, eu tô Eu tô constrangido Ele olha Parece que eu tô aqui no meio, tá ligado? Tô fazendo a barreira aqui Pô, meu irmão Se eu tiver Atrapalhando Pode ser Vamos entrar O fim da saga É voltando né Pra pegar Pô, a gente não pode deixar ele sozinho Lá na ilha Não sei o que Esse é o fim da saga? Olha só A gente ia continuar Não fala disso não Vamos falar esse assunto Dessa saga Porque Abre ele O que que a gente fazia lá? O que que causou aquilo tudo? Aquela lancha maravilhosa Eu tenho uma lancha Aquela lancha tudo? É minha Eu Tem aquela lancha Tem uns 10 anos comigo já Que quase ferraram ela né É Só que tipo assim Ela é 2017 Ela ficou lá em casa um tempão lá Não quero botar do meu jeito Comprei ela um casco e tal Só que não botei a bomba de porão né Hummm Aí eu que botei ela Vamos pescar Pescaram pra fazer o vídeo Você só comeu o recheio aqui? Não Fique à vontade Vamos fazer o vídeo Chegou lá Acabou o vídeo Então eu tinha ir embora Ó moleque Vamos na ilha Vamos lá na praia E não sei o que Vamos lá pra gente comer E não sei o que Quando você acaba com a lancha Eu falei essa lancha não tá legal Só que a lancha Eu tava um tempo parada ao botão Que eu não tô um tempo pra andar e tal Eu sempre falava com ela Tá show de bola Eu falei lá Vambora Gasolina eu tinha Pegamos e falou só que tinha Cinco na lancha Eu não coloco cinco na lancha É eu e mais Mais três Pô chegou lá Montanha grandão Eu Estava mesmo boa Ferrugem Vini O Vini a gente ainda foi zoar ainda Paramos no meio do caminho De ligar uma lancha Ele Premonição galera Premonição Boa ali galera Eu tô sentindo que Deu ruim Alguma coisa aqui Todos vocês vão morrer O único que vai sobreviver Vai ser eu Eu vou contar a minha versão Que todos nós nos amávamos Por favor Aí eu brinquei com ele Falei com ele Vamos fingir que a lancha deu pau E vamos gravar Porque o Vini Ele não sabe nada E tem medo Muito desesperado Tacou o colete Ficou Caralho Bota pra pegar Caraca Aí botou Ligando Falando lá comer Comer um peixe Aí vem lá tinha foto caída inteira lá Na hora de sair que vergonha Negra lá eu vou falar Ah lá Gabi o gol fez merda Porque O Vini não sabe nadar Eu tive que ir na areia Estava cheio Sei gente E o motor o trem Tá ruim Não tá levantando Enquanto vai chegando na areia Tu aperta o botão O motor vai levantando Ele fica só rodando em cima E aí Cheguei lá perto lá Ah não segura a lancha aí Segurou aí O Vini subiu Rodou a lancha Fez só empurrar Isso aqui acho que ele Sacanagem Empurra na pedra Quebrou caixa A lancha bateu na pedra O ferro estava sentado Que assim Na borda da cadeira Cara se ele cai com as costas Na pedra Rasguei meu pé Todo mundo apontando Falando Parece o estrapalhão Tá ligando A lancha O pé Quando eu fiz assim Que eu virei sair da De trás da ilha Quando eu peguei o mar E A lancha vem assim ó O 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 bico para trás para levantar o bico mas o moleque deve desesperado aí morreu eu acho que pegar foi caraca a gente vai bater nas pedras vai fundar não sei o que aí ele tinha arrancado o negócio do meu short aquele aquela cordinha para poder levar o refrigerante para a parede eu falei cadê aquela corda barrilha no senador que a capa do motor mas vamos sair da dor pedindo para segurar ele acelerando e eu liguei quando ligou a pegou a gente me deu um pé para trás da ilha de novo tiramos a água da da lãs para poder na região dos lábios não não gosta é verde gostar mesmo mas isso aí dá uma série de netflix mesmo não é disso isso é ser ele tá com ele tá contando ele tá contando o tempo saímos era para contar vamos chegar em casa era minha mente não que só foi dando merda eu falei ele tava dando resumo cara eu tô sem não tem noção porque ele não conta com a emoção como é que foi de fato o vini o vini aqui olhei para ele tava aqui ó com 193 no celular que de olho fechador ano essa hora nem de vir até crente mesmo acelerando aqui acabou quase já em carne viva já por sua merda na hora de voltar a gasolina acaba na entrada da dada dama conta por dia que acabou o vinho tava desesperado olha hoje que todo mundo morrer vai sobreviver só eu tô vendo para morrer tá sobrando eu vou te jogar aqui ó esse livro eu escrevi mentira cara fala a verdade história eu escrevi que todo mundo pensa que ele faz uma sacanagem faz mesmo mas esse livro é maravilhoso pegou o 3g eu li 4 e 5 não peguei porque sabe que eu já tive outros canais e tu sabe que eu vou quase mulher dos outros canais que eu esse livro é do rei bianchi meu amigo eu queria aproveitar já que vocês gostam de eu queria deixar também aqui não vai deixar deixar bem se não deixar a gente vai tomar o livro deixa eu ver o sujo cara é o livro caralho que porra é essa é pica minha irmão do que é pica minha que é essa aí conta história tecnológica praticamente a minha vida toda vida do que é bom mas aqui tá dizendo aqui tá um carro você só que porra só eu é só uma das informações se informou errando assim então realmente esse livro do rei bianchi, tu conhece o rei bianchi, eu já ouvi falar bastante bem, conhece o rei bianchi, ele zoa o tempo todo, e quando você vê um livro que é do rei bianchi, você pensa que tu vai ver ele no tanto de zoação, mas tu vê tantas coisas que te ajudam, em 5 páginas, que eu quero ler o restante, só que eu vivo na correia e não tem esse tempo, tipo ele falar que ele zoa a porra toda e é depressivo, tipo eu falar que eu sou ignorante pra caralho, ele sabe disso, que eu boto direto, e acorda as vezes que ele não morreu, o cara é teu camarada, esse cara aqui é tipo assim, calma aí, rei bianchi, é o que eu falo com ele, eu to terminando uma conversa e ele já ta entrando na outra, rei bianchi, e não estou puxando no saco dele que eu não puxo saco de ninguém, pergunta pra qualquer um que me conheça, é muito importante, esse cara é o tipo, ele é tão ogro, que ele gosta de você, mas ele não fala que gosta de você, ele fala assim, animal, você te chama de animal, é porque ele ta tudo certo, ta tranquilo, é isso ai mesmo, animal pra mim é meu amor, te entendo, animal é meu amor, agora vamos lá, por isso que ele chama de animal, mas não chamou, 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 não chamei, não chamei, porque eu não tinha sentida de tudo, entendi, qual é o vídeo que mais viralizou, mas depois eu vou chamar, pode ficar mais vídeo, cara, foram muitos, mas teve um agora recente, que foi o lance do, do pênalti e o, o Pedro, e pro, pro, pro Palmeiras, criou um vídeo ali, envolvendo as duas coisas junto, é, tipo eles, treinando, e, chegou um cara procurando o Pedro, e aí, e acho que é o cara do Palmeiras, hoje, vou pro Palmeiras não, é isso, eu, tá em Bada Mesa, Pedro, vem pra cá, aí eles escondem o Bada Mesa, tá fazendo ai, eu falei, ii, o cara vai ter um pênalti não, e eu falei, ii, tô fugindo pro cara do Palmeiras, vou pro Palmeiras não, vai ter um milhão, um milhão, em coquitada, e eu acho que uma semana, uma semana, uma semana, é, porque eu demorou os dois dias pra postar outro vídeo, eu acho sensacional, a forma que você consegue caber, um milhão, debaixo das coisas, mas eu fiquei impressionado, porque o tamanho da massa é que a bora dele, debaixo da mesa de tatuagem, é, pô, ali foi sinistro, ali, que ele, debaixo da mesa pra bater a, um pênalti, eu vi hoje, quando botaram a mesa, ah, tu não, tu não vai conseguir entrar ali, cara, pô, pega uma mesa presa, bota duas mesas, eu falei, que duas mesas, tá maluco, pô, não, vou entrar aí, pô, mas agora, agora uma pergunta séria, é, a gente sabe, você é conhecido como Gabigol, mas seu nome é Jefferson, sim, e o que que mudou na sua vida depois que você começou a ser conhecido como Gabigol, o que que, o que que mudou é, na sua vida, quando você não era o Gabigol e depois que você passou a ser? Cara, é, eu era muito travado, tímido, e eu, muito triste, era, tipo assim, como é que posso te explicar? Minha vida era de casa pro trabalho, trabalho pra casa, às vezes eu ia pescar e sempre ficava na minha mente a perda prematura da minha mãe, eu, ela faleceu, eu tinha 11 anos, eu já dormi na rua, porque eu não podia voltar pra casa, quando ela faleceu, eu fui morar com meus avós, então, meu, eu tinha um tio que ele bebia muita, pra que chegava em casa, me tirava da cama, me batia, falava que eu não tinha que estar ali, porque eu sou neto, não, não filho, então, eu ficava na rua, cara, até amanhecer, e chegava lá, pegava meu material e ia pra escola, e a falecida da avó até me perguntou, pô, meu, você que tá fazendo coisa errada, não sei o que, só chega de manhã em casa, não sei o que, tá usando droga, pô, que ela me machucou demais, porque eu tenho muito orgulho, eu nunca bebi, não usei nenhum tipo de droga, e isso me machucava muito, depois, depois que aconteceu esse lance de Gabigol, sódio, recebeu o carinho da torcida na rua, hoje eu recebo o carinho na rua, que eu não tive tempo de saber o que era amor e carinho de mãe em casa, é uma história bacana, é isso aí, pô, é muito bom, eu vou dizer pra você que ouvindo isso, aí que eu me identifico mais, porque eu cresci com a ausência da minha mãe, a ausência do meu pai, então, assim, as pessoas diziam pra mim, assim, você vai dar errado, só que a gente só dá errado se a gente quiser, eu acho que tudo é uma escolha, como você, eu escolhi nunca beber, nunca fumar, nunca fazer nada de errado, cara, vocês tão mexendo aqui, eu bebo e fumo, meu Deus, não significa que quem bebe, quem fuma, tá errado, eu tô falando que foi uma escolha minha, tô zoando o bagulho, então, assim, eu não tô aqui pra explicar, tô aqui pra confundir, quem falou essa frase, eu cresci com essa ausência, eu cresci com essa falta, e assim como você, eu optei por não viver uma vida errada, e quando as pessoas apontavam e diziam assim, você não vai dar certo, você não vai ser ninguém, porque o pai não te ama, o pai não te ama, era aí que me dava mais força pra eu querer me tornar totalmente diferente daquilo que as pessoas achavam que eu ia ser, e ouvir você falar isso é mais um incentivo, porque você passou pelas mesmas coisas e venceu, e é muito bom quando a gente passa por problemas e vence. Tá, mas desculpa, eu não sei o que ele falou, então, assim, ele foi, chega aqui agora, gente, ele contou uma história, assim, bacana, de esperação, ele, ele quer ser viável, é verdade, mas seja essa idade, já, 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 a gente tá num momento, é, é, de, é, é, sabe, sério, é um momento sério, é um momento sério, ele, 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 eu fiquei emocionado só de entrar, a mãe dele faleceu, na porta, a mãe dele faleceu, e ele foi criado pela avó, como você sempre fala de mim, ela foi criada pela avó, é, mas ele foi criado pela avó, só que ele, ele tinha um tio que traumatizou, né, traumatizou por quê? Eu sou crítico a esse tipo de coisa, eu chegava, eu chegava de madrugada em casa, às vezes até de manhã, porque ele chegava bêbado, me tirava da cama, sabe, vou dormir aqui, você é neto, não é filho, tal, não sei o que, então, eu deveria ficar na rua, do que ir pra casa, então, até que eu casei, eu tinha 16 anos, eu casei justamente pra poder, pra poder sair, está acabando, que a mesma esposa até hoje? Não, aí eu assumi a responsabilidade, já tinha 16 anos, comecei a trabalhar em obra, e, tipo assim, o que eu falei pra ele, eu não tive tempo de saber o que que era, era amor de mãe, porque eu, ela faleceu, ela tinha, ela tinha 31 anos, e você? Eu tinha 11, 11 anos, beleza, e, ela ficou internada um bom tempo, ainda, e eu não podia ficar lá com ela, lá, porque eu era criança, então, hoje, recebeu o carinho, da galera, da galera na rua, chega o pessoal, pô, caralho, eu fui a ponta, pô, isso aí, vai dar o que não preste, não sei o que, a história de Arão, da onde ele veio, a tua origem, a tua origem, a tua origem, fala aí, Arão. O Arão não consegue falar que tá mastigando. Eu sou, eu sou um cara, que, diferente dele, entendeu, eu gosto de ouvir, toda vez que a gente está em, em debate, ou então, em podcast, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver a reação da galera, quando, ouve a, o que ele viveu, porque é comovente demais, só que eu, como eu te falei, quando eu saio como, como sósia, como Arão, eu gosto de deixar o lado tenso, de lado, porque eu gosto de brincar, pô, me identifiquei pra caramba com ele, porque ele não leva nada sério, cara, igual eu, esse aqui, ele fica bolado comigo, ele, quando eu comecei, vamos no toalete, agora, ele tá na frente, tá na frente, tá na frente, eu já tenho a dita, eu quando comecei, eu quando comecei, ele achou que, que conseguiria me, me controlar, só que hoje ele viu que já não tem mais jeito, meu, então assim, porque eu levo tudo na brincadeira, quando eu saio com o Rodrigo, pra resolver meus trabalhos, fazer meus projetos, eu tô ali como o Rodrigo, ele deixa a brincadeira de lado, sim, eu falo pra ele, pô, eu quando, eu sou escroto pra caramba, talvez seja o teu momento, agora, quando eu saio como Arão, eu tô ali pra me divertir, pra fazer as pessoas se divertirem, porque eu vi isso que ele contou, muitas outras coisas que as pessoas, o que a gente proporciona, não por questão financeira, mas pela nossa, também, pô, é muito gratificante, cara, então a gente se sente útil, porque muitos acham que a gente, ah, vive disso aqui, muitas vezes me desprezo até a gente, achando que somos vagabundo, se quer dar, se parecer por outra pessoa, me parei de viver, não, é porque a cabeça das pessoas são assim, ah, sósia vive de sósia, não, cara, tem uma vida por trás, né, já houve situação, tu fez faculdade, né, terminou a faculdade, eu gosto de pessoas que eu gosto de oprimir as pessoas, quando eu quero ser, ele sabe, eu sou escroto demais, não é, muito escroto, muito, muito, eu tô te falando, vou te contar um pouquinho rapidinho, semana passada, semana retrasada, fui convidado pra um podcast, diferente demais, aí fomos participar, diferente demais como? Sério? Não, a forma de lidar, porque aqui eu tô me sentindo à vontade pra caramba, pra resumir o máximo, eu fui, participei, sentei, o cara entrevistando um amigo, eu fui pra acompanhar, porque eu queria, incentivar o cara, eu sentei o cara, eu falei, pô, não vou partir pra ele, não senta, não, não sei o que, sentei, fiquei duas horas ali, o cara me ignorava, começamos a contar, aí ele, pô, ele tava presente no dia do fato lá, da embarcação, ele, pô, não conta, como é que foi que eu sei o que, e eu comecei a contar, o cara não ficava assim me olhando, me encarando, olhando pra ele, aí eu percebi que com 20 minutos que o cara tava com algum problema comigo, aí foi onde eu comecei a travar, eu falei, pô, só que as pessoas te consideram pelo que, pô, eu sou um personagem, Arão, eu sou um personagem, eu sou pra zoar mesmo, e na cabeça dele, talvez, é o ignorante, é maluco, porque o Arão, o Arão da Torcida, eu passo como um maluco, um maluquinho, entendeu? Até nos vídeos, né? Sim, justamente aquilo. Até porque tem que ser assim, tem que fazer tudo. As pessoas gostam, só que eles não sabem que por trás do Arão da Torcida tem o Rodrigo, uma pessoa séria. Ah, tem o Arão da Torcida também, Gabi, gol da torcida e Arão da Torcida. Sim. A maioria, todos tem o da torcida. Entendi. Mas nem você que ele quer, que bota aquela praca não, né? Hoje tem gol do Gabi e gol. Não, é o Chapolin. É o Chapolin que bota. Não, só por curiosidade. É o Chapolin. Não, beleza, pode continuar. Vou resumir aqui, só pra cima. É o cara me ignorando, tal, tal, tal. Falei, pô, eu tive a opção de levantar, duas horas sentado, mas com 20 minutos eu identifiquei que o cara tava com problema comigo, me ignorando. Sim. O amigo que me convidou, me identificou e me fazia a pergunta. O Arão, tu lembra? Me fazendo participado. Pra poder participar do entrevista. Aí ele, eu já, o microfone aqui, eu falei, pô, vou levantar. Só que pra eu ir lá, eu tive que deixar um cliente meu pra fazer o serviço no dia seguinte, que era o projeto que eu tinha que entregar. Eu parei e pensei, eu falei, pô, eu perdi um dia meu de trabalho. Pra chegar aqui e pô, ser ignorado? Falei, vou. Não, eu te fazer uma pergunta tipo assim, ela vem, né? Será que ele estava te ignorando mesmo? Sim, sim, sim. Não, de início até... Depois eu até deixo, porque é mais fácil às vezes fazer uma pergunta, pô, Gabigol da torcida, do que fazer pro Arão. Eu tava com dificuldade de conversar com ele. É, certamente isso, tá? Porque tu não sabia o que perguntar. Mas daqui a pouco eu comecei a conversar com ele, ele não era gostoso, agradável. E a gente se entendeu, pô, caralho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ah, meu Deus. Mas na verdade, a gente se entrosou. Cara, eu vou ser sincero, cara, eu vou ser sincero, vou abrir meu jogo aqui. Aí a gente vê bom. Nossa, começou a viada, calma, começou a parar, calma, calma, calma. Começou o negócio gostoso, hein? Viado, curta. O Alass, eu não entendo nada de futebol, mas eu sei quem é as figuras. Agora, assim, é porque eu realmente não gosto de futebol. Mas não é que eu goste de esporte. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Deixa aí, não dá. E olha com isso ali. Começou aí pra bola. Não é que eu não goste de esporte. Eu passei o tempo da minha vida fazendo waterball. Eu era da Federação do América de Waterball, eu era mais novo. Então eu gosto de esporte. Mas futebol, pra mim, eu não curto. Eu não gosto de futebol. Quando tem jogo do Flamengo, eu sou flamenguista. Mas, assim, flamenguista é porque meu pai me botou como flamenguista e tal. Assim, eu até falei pra ele, cara, eu não entendo nada de futebol, mas eu entendo de YouTube. E aí, amigo? É flamenguista? Sempre fui. Não. Não, eu. Olha, mano. Tem cara de flamenguista. Eu sou flamenguista. Tem gente de flamenguista. A tonalidade da melanina, sabe como é que tem a nossa licor de arroz? É, aquele... O bruxuzinho. A cara tem que gostar de ser um bebêzinho. Cara de flamenguista. Ele falou que é flamenguista, meu Deus. Não tem mais nós, caralho. Muito obrigado, hein, tênis. Acabou o violete dele falar. O fato é que, assim... Mesmo que eu não curta futebol, mesmo que eu não entenda nada, o impressionante é que a figura de vocês está na minha mente, tá ligado? Porque o sósia traz remete ao original de uma tal forma que a gente fica até impressionado, né? Isso. Não é, não? Então, sósia do Tim Maia, sósia do Cazuza. Eu conheço a sósia da Rita Lee, que é a Lia Santos. A Lia... Ai, cara, é Lia. Eu esqueci o sobrenome dela. Que é uma... Sósia do Tim Maia. Que é lá tanta, lá de São Paulo. Então, assim, o sósia... Mesmo que, de repente, a pessoa vai embora, mas o sósia fica. Pra continuar uma história e reativar, Marco Jackson, pra reativar na mente aquela coisa gostosa, né? De... Mas o artista não tá mais, tá ligado? Vai matar a saudade. E dá pra mais pessoas, não dá? Dá. Por que tu fez esse cabelo? Você ia perguntar agora. Tô escondendo. Calma. E ele vira ali. Ele bebe. Fica viado. Ele fez o cabelo e o pessoal cobra bastante no Instagram. E, tipo assim... O sósia é isso aí. O cara fez, tem que fazer também. Mas sabe qual é o problema da internet? O visual, tá? Amanhã mesmo eu vou ter que estar lá na Instagram. E outra coisa. Seis horas da manhã pra gravar doze cenas. E aí, assim... Eu tô falando, tá? A gente tem que explicar que isso aqui não é uma brincadeira. Que o teu trabalho não é brincadeira. Que o dele não é brincadeira. Que isso aqui é um trabalho. Aí, Manu, eu quero te fazer uma pergunta. Que o povo quer saber. Não sou eu. É o povo que quer saber. Tá na moda... Assim como o Lulu. Tu conhece o Lulu? Qual? O Santos. Já ouvi falar, né? Ele era casado um certo tempo. A mulher morreu. Ele se tornou viúvo. E ele se tornou homossexual ou bissexual. Ou não que eu tenha nada contra com isso. Eu tô fazendo um comentário que está aí na internet. Se isso acontecer com o Gabi da torcida, tu faria a mesma coisa? Não, não, não. Eu, como o Sousa, não entendi essa... Tipo assim, eu penso assim... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O cara... O cara cheira. O cara come pra caralho pra ficar com a barriga grande. O cara cheira pra caralho. O cara já chega no show... Cheirado. Canta pra caralho igual o Timaya. Mas ele quer viver a vida do Timaya. Igual o Cazuza também. O cover do Cazuza que eu conheço também. Já chega no show doidão. Já chega atrasado. Vive aquela vida como se fosse o artista. Eu acho que no dia 15, 16 e 17 do mês que vem a gente vai estar no maior encontro de sósias do mundo. Dia 15, 16 e 17 do mês que vem vamos estar presente lá em região dos Lagos e das Ostras. Vai ter o maior encontro de covers do mundo. Tanto de banda de música, ator, jogador. Então vai ser muito top. Eu acho que eles vão estar lá também. O do Cazuza. É bem provável que esteja. Não fale o nome aqui, pelo amor de Deus. Eu falei mal dos caras aqui. Quer dizer, a mal é que a gente fale a verdade. Não, mas a gente não está entrando na vida. Não, mas a gente está falando o que a gente tem que falar. Fica tranquilo. Mas assim, acontece muito isso. Pode falar os donos, sim. Sobe pela tua cabeça, assim, esse tipo de trabalho. Não, de maneira nenhuma. Eu não sou muito pé no chão. Tipo assim, eu tenho em mente que isso aqui é podre. Morre pra ver no lugar que todo mundo. Mas eu vejo colegas que... Hoje muita gente visa que é seguidores. Então tem colegas que eu vi ali que tinha poucos seguidores, tal, subiu. E hoje tem uma marra que esquece que foi pequeno um dia. É o que mais acontece na internet. Ah, não. Até porque a gente nunca vai ser grande. Eu estou com medo de não perguntar nada. Mas aí que você não responda, tá ligado? Eu sei que eu estou bem bem à vontade, cara. Ser grande não é ter inscrito. Ser grande não é ter seguidores. Ser grande é ajudar o próximo. Sim. Eu estou falando de verdade. Eu estou mentindo. Ser grande é você poder ajudar as pessoas. Isso é ser grande. A gente faz várias ações beneficentes, como arruma a cadeira de roda para poder dar... Fomos entregar a cadeira de roda. Onde fica aquilo mesmo? Vargem. Vargem grande. Vargem grande. Foi o meu primeiro. O meu primeiro. Foi a primeira. Foi esse dia. Foi aí que eu... É assim, para mim foi mágico demais. Porque o meu primeiro saída é com eles, cara. Aí eu encontrei com eles. Eu tenho o costume de se passar por mudo. Eu imito o mundo como ninguém, meu irmão. Eu também imitaria. Eu não consigo, não. Eu consigo, só ficava mudo. É. Mas eu não consigo. Eu também imito o mundo mesmo, meu irmão. Eu também imito o mundo mesmo, meu irmão. Eu também imito o mundo mesmo, meu irmão. Eu também imito o mundo mesmo. Eu também imito o mundo mesmo. Eu também imito o mundo mesmo. Caraca, é muito bacana, cara. Aí chegamos lá. Eu já tinha feito uma live, tipo assim, para me apresentar para a galera. Como mudo. Todo mundo, nossa, o Arão. Ele é muito parecido, que bacana. A gente vai ajudar em ser introduzido nessa parte. Aí eu falei, pô, e tal, galera? E depois começar a rir, me xingou pra caraca. Qual o cara e resenha? Eu falei, pô, agora não vai adiantar. Me dá um mudo. O que eu fiz? Falei, qual é, Gabi? Não fala para ninguém. Primeiro contato que eu tive com os caras. Chuvendo, eu vim igual a gazela. A pontinha do pé. O hospital, sério. O guarda-chuva aqui, correndo. Só te dando aqui, ó. Desconfiaram mesmo. Mas é gostoso. Caraca, aí, quando eu entrei de enfermeiro, todo mundo olhando. Quando tem que sair, eu vou à toalete, viu? Quando eu fazia... Os sódios, todo mundo... Cara, parou o hospital, meu. Parou. Aí eu parei assim, ó, perto do banheiro. Aí neguiu, e eu falei, olha, Gabi, esse maluco, hein? Aí, mó climão que ficou. Aí, acho que tinha uma repórter. Qual o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Era a repórter de enfermeira também. Aí, quando eu entrei, entramos no elevador, mó climão. E o maluco nem olhava na minha cara. Tava o... Arrasca, não foi? O Arrasca, o... Aí, eu entrei no elevador e tinha um que tava na frente dos botões. Que delícia, se a cara pediu, um cantão, um cantão. Cara, eles não aguentaram mais, velho. Só que assim, pulando essa parte, eu falei pra galera que eu era... Era brincadeira, os caras, caraca, velho, tava todo mundo pensando que eu era viado mesmo. Nada contra. Imagino, sós, adoram, bem gay. Tem um vídeo... Que viralizou. Que viralizou. Lá no Maracanã, eu dançando, sambando, pagada. Que ninguém já, a gente queria... Eu quero ver esse vídeo. Não, meu irmão, ele... Tá no teu Insta? Não, quem foi que postou violão? Diego. Foi o Diego, mulher. Tu não vê ninguém falando sósia. Todo mundo fala, Arnal, eu sabia que o Arnal falou, pô, desculpa, Arão. Vocês são foda, vocês quiserem destruir um cara. Não. Porra, vocês destroem. Trangão, viu? O que vocês fazem influenciam na vida dos caras também, né? Só o que eles fazem influenciam na de você, Arnal. Eu vim sabendo que ele ficou, porque assim, os comentários são um só. Arão, eu já sabia. Arnal, você é coração de São Paulo. A hashtag Arão saiu de narra. É, claro que tá assim. Aí, beleza, passou aquela brincadeira e pô, agora é sério, a gente vai visitar, acho que a menina tinha microcefalia, né? Era microcefalia. Tinha tanto tempo que eu não sorri. Pô, cara, aí entramos no quarto, aí tu começa a se filtrar, fala, pô, o que eu vou fazer pra ser diferente e tal? Porque eu sou aqui 24 horas, meu irmão. Eu gosto de brincar, prefiro brincar do que ele vai começar a se filtrar. Nem tanto que foi me perguntado aqui na Poco sobre a minha vida pessoal. O lado mais sério eu evito. Eu mudei tudo e acabou que ninguém perguntou nada e continuamos. Continuiu assim. Aí, beleza, quando entramos na sala, brincamos, a criança começou a sorrir, cara. A nossa, a nossa presença ali, pô, mudou a atmosfera, foi tremendo. Aquilo pra mim foi mágico, eu falei, pô, é isso que eu quero, cara. Então, assim, tu vê que o que tu faz não é uma coisa boa, é gratificante, gol, pô, o que tu falou. Já ganhou uma taxa. Pô, tava louco, cara. E nesse dia eu da entrega, da cadeira de roda, cara. Aí saímos de lá, ainda vamos pra fazer a entrega da cadeira de roda, cara, outra situação do civil. E, tipo assim, parece que ele tava ganhando um brinquedo, cara. Felicidade que ele pegou. Mas sabe qual o problema? É que as pessoas acham que a gente faz isso porque a gente quer ser bonzinho. Acham que a gente faz isso porque é pra pessoa. Também é pra pessoa. Mas a gente faz isso por nós mesmos. Porque não tem dinheiro que paga esse sentimento que a gente sente fazendo isso. Se eu chegasse pra ele que desse 200 reais e tu ia mudar, tu ia estar deprimido com dinheiro. Eu ia gastar o dinheiro com dinheiro da mesma forma. Uma coisa pequenininha pra gente, pra você. Eu participo até de manhã. Ou divisor de águas, meu amor. Vou ter um norte. Ajuda pessoas. Eu dou uma sexta básica pra quem tá precisando. Às vezes minha mulher me critica. Eu acho que é a minha mãe. Cara, eu não posso... Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pretende daqui pra frente? Você pretende continuar como sósia ou fazer alguma outra coisa? Sim, pretendo continuar. Tô buscando também... Como a gente tá fazendo muito vídeo de humor, buscar quem sabe ir chamar pro lado do... Pra virar ator. Sim. Estudar, né? Estudar, né? Estudar e... Consegui virar ator. Graças a Deus, já fui convidado pela quarta vez. Pra poder fazer... A Praça é Nossa. É mesmo, cara. Sempre fui fã demais do programa. E... Ter como participar. Pô, primeira vez que eu cheguei lá. Então você pede aí o Carlos Alberto de Nobre, cara. Carlos Alberto, quero de novo aí estar com vocês aí. Sempre o convite do Cabrito Teves. Cabrito Teves. Alexandre Portetone. Eu conheço aqueles... Os três malandros da praça. O Ceguinho, né? O Jefferson. Eu conheço esses três aí e tal. Pô, é legal, cara. E você acha que você vai continuar no humor? Ou você que pretende trabalhar com o drama, com outra coisa? Porque você é um cara meio sério. Eu notei que você é um cara meio... Não, sou brincado também, mas... Tipo assim, em algum momento tem que ser sério, né? Mas o arão, rapaz, se der a mole, o arão... O arão é... É sempre certo assim, toda hora. Mas eu vou te falar, eu gostei. Porque é mais ou menos assim, ele é um... Você é o termômetro dele. Balanço. Não só dele, mas dos outros fatos da América. Assim, a gente vai para um evento, balada, presença vivo. Eu fico no meu canto só olhando. Não bebo, fico na minha água. Alguns que ficam bebendo lá, sempre chegam de uma trava. Pô, cara, a galera aí... A gente está trabalhando, não sei o quê. Ih, qual é? Pô, deixa aí, não sei o quê. A gente ficou reclamando, mas... Tem que ser assim, senão... Falou da ruim. No caso, tu que é um organizador, né? Sim. E quem está de patrocínio, assim, cara? Como é que é? É, assim, a gente está falando para todo mundo, né? Quem quiser buscar você como patrocinar, trazer alguma... Fazer algum... Algum trabalho com você. Público no Instagram, né? É só entrar lá no Instagram, botar lá, tem o... Contato da assessoria lá, chamar aqui. Ela tem uma hora. Não, não explora os caras. O Arão também, o Arão também é assim. É, assim, patrocínio, se você... Alguém quiser te procurar para fazer algum trabalho e tal. Ah, pode procurar através da mídia mesmo, do Instagram. Botar lá no direct. Você que atende. Não, era eu, agora estou com uma assessoria. A C... A CJ, assessoria. Mas o fato é, galera, assim, a gente agradece muito pela presença de vocês. Quando vocês entraram aqui, a gente falou, Pô, os caras são cheios de marra, pô, o cara é de bravo e tal. Caralho, vocês... Eu já senti um monstro quando eles me viram ali na porta, que eu pedi um cara para comprar desse carro para mim? Vocês são muito simpáticos, verdadeiramente. Bonitos? Ah, caralho! Isso aí, velho. O Arão é o mais gemido, meu Deus. E para finalizar agora, eu quero que vocês deixem um recado aí para o público de vocês. A questão de... Se vocês quiserem deixar o telefone, contato, blá blá blá... Olha aquela câmera da... Aquela câmera da verdade. Só uma pergunta antes. Me indico com fome, é perigoso? Espera. Me indico com fome, é muito perigoso, bá blá blá. Causa a desgraça. Causa a desgraça. Caralho! Agora, deixa o que... Fragmenguista! Recado ali para a câmera da verdade. Gabigol! Vai lá, Arão. Fala aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade que foi dada, né? dia de a gente está aqui conhecendo um pouco mais de vocês aí trabalho maravilhoso safada só a fada se prepara de nada com a mão de uma escola fala xoxinho então para agradecer a rapaziada e por essa oportunidade eu por vocês também são maravilhosos para caracas não é difícil me agradar é me deu comida e fez o meu nome pelo de bico não é mais como eu não sou formal porque eu não sou jovem então eu vejo todo o ambiente tempo tempo de câmera gravando se ele tá falando alguma merda porque ele é um monarque eu sou o ivo tá ligado é eu não tenho a minha filha da rua eu vou projetar um projeto de choque eu não sou da coca-cola eu tenho que fazer um feito com o nome que se dá para essa desgraça o nome de gravação eu não tenho o nome eu esqueci o nome aí tá bom cara quero virar isso que é um vídeo-show eu acho que dois não bastidores não cara eu não é de gravação acho maneiro também aquela parte preta que você bota o filho que fala cara que foi então eu vou botar o pio vídeo e eu não vou entender nada que eu não vou falar não vai falar não vai falar foi só isso pode ficar isso oi pedi você tem noção o podcast aqui com o rei bianchi mano é é é trocação de tiro tá ligado é foda né pode ver se a gente vai gravar e vai postar mas essa estrutura que vai ser mudada né lex essa estrutura vai ser mudada não ele vai para outro a gente vai para outro lugar que eu vou buscar então porque eu eu corro pra cá tá bom filho tá bom porque a vida a vida ele manda ele manda ele manda ele manda ele manda porque a vida a vida ele tá sendo o show a parte tá ligado é porra o rolo compressor e assim ou você passa por cima do mundo ele passa por cima de você o que que acontece tem medo de apoiar não tem medo para ali não tá pronto para bater o fato é que essa está sendo uma gravação mas é a nossa ideia é uma raiva aberta mesmo e tal fazer toda a estrutura ao vivo né mas assim a princípio a gente está fazendo porque a gente está sendo os primeiros de muitos de muitos que a gente eu tenho contato com muito artista muita gente eu vou ter contato vou tentar trazer pra cá também então a princípio a gente vai fazer as gravações daqui a pouco a gente vai fazer ao ao vivo quero agradecer vocês dois cara vocês são super simpático tá ligado obrigado e bonitos pelo caramba aí aí é bonito e tem a galera ali que amassar vocês ali para finalizar rapaziada veio da luta né eu acho que vai ser o personagem que vai ganhar ah é finalizando com um soco aí é todo mundo mais forte a gente vai ganhar um aparelho de neve de neve agora não vai ser o meu aparelho de neve de neve não vai ter o meu aparelho de neve não vai ter de neve não vai ter de neve não vai ter de neve e aí eu quero agradecer vocês pelo convite e não desculpa pelo atraso que eu tava fazendo o cabelo botando as tranças eu falo sobre isso que eu cheguei aqui tá bravo rapaz e a galera que quiser ó seguir aí valeu Gabigol da torcida e Arão da torcida William Arão da torcida oficial eu não entendi nada eu não sei assim do Gabigol ah talvez se não para aí Gabão cadê o músculo agora vem para minha câmera vem para minha câmera porta para mim porta para mim eu quero agradecer vocês que viram até agora né essa live quero agradecer também esse projeto maravilhoso de vocês que vocês também tem esse projeto social que é muito bacana e também a gente aqui o forte cash tá nesse nessa batalha nessa caminhada aí o Alex que isso é apenas o começo né Alex chega na boca de pegar o fogão e tinha uma merda vou ter que levantar porque ele tá doido para ficar com aquela luba ali ó vou cortar vou cortar pode cortar não corta não isso é melhor fala que a gente vai terminar cadacinha 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 pega a GoPro a GoPro a GoPro a GoPro a GoPro a caramba a gente vai ter que pegar a GoPro a GoPro caralho arão a merda que é a dança do mendigo não Ah, vai desligar a luva dele, cara. Vai desligar, fica tranquilo. Vem daqui, vem daqui. Só o Wilson quer... Não, 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 não. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Vamos lá, Itar. Calma aí. Tira a luva. Ligar aquele tapa na cara do Will Smith. Agora, agora, agora. Vai finalizar, cara. Vai finalizar, cara. Aquilo que eu sei. Dá um tapa fake. Não, o que é isso? Não, não, não. Não, não vai se retirar. Não, não vai se retirar. Não, 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 não. Vai escondido, bicha. É um piado. Vai, tamo junto. Tamo junto, troca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ter uma ganascinha do Will Smith. Vai ter uma ganascinha do Will Smith. Vai a dancinha, da tancinha. A música vai com essa. Eee, moleque. O twe connectedВ be with yoder. Eee, moleque. Caramba. Nossa!